oi 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 vai fazer o vídeo mas agora estou no já vou no templo, no templo comum, eu acho que nós chamamos de santuário na Angola, já vou no templo, fazemos o meu batismo, eu já tinha feito batismo em setembro, um vídeo para vocês assistirem, olha o templo, ah, santo, não vai aparecer aqui, e depois vou mostrar à direita o meu sangue, é bonita, e depois vamos lá, 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 vamos lá. Faz muito tempo que eu estou em casa, eu acho que eu tive uma sonica de seis horas, tem festa de Halloween, eu acho que é Halloween Salsa, é o que? Halloween Salsa? A Jasmine me convidou E são seis da noite São nove da noite Até duas da manhã E eu tô aqui em dúvida se vou ou não Tô muito exaustada na igreja, missa De manhã não sei se eu vou Não tenho uma certeza se eu vou levar vocês comigo Se não, vou ficar mesmo em casa E vou E vou aproveitar Gravar um vídeo já também Se caso ou não, eu vou aproveitar e gravar um vídeo Daqui a duas horas, caso eu ir Então vou dar a continuação desse vídeo Até amanhã Então nos vemos daqui a pouco Mesmo só amanhã Família, esse mês de outubro Meu Deus, tem bastante lua cheia Já no final Eu sempre olhei pra ver Qual é o dia de lua cheia, pra quem não sabe Eu sou apaixonada por lua cheia Ai, já nunca mais olhei Porque eu não saio fora de noite, aí vejo Lua E eu sou apaixonada, pessoal, eu vou Hoje eu vou, aliás, na verdade eu vou Ai, estou pronta pra poder ir Então, bora lá Aí eu vou, aliás, temos mais de nós A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.